Um pouquinho, nós estamos nessa fase aqui do milho aqui, qual é o momento? Para a colheita, para a colheita. Aqui já estamos vendo a boneca aqui, né? Então acho que daqui vai o que? Uns 15 dias. Uns 15 dias, é. Quer dizer, em 15 dias vai... Em 15 dias já vai haver a colheita do milho. Toda essa... e daqui a 15 dias com certeza nós já estamos colhendo. Leva quanto tempo aí para poder... Ela, como é para tirar o milho verde, ela no máximo 10 dias. Porque aí ela já perde a qualidade. Eu falo assim, para poder... do nascimento até esse momento aqui. Do nascimento até esse momento é 60 dias. 60 dias, né? É. Ou seja, dá para fazer algumas safras durante o ano, né? Sem dúvida dá de fazer no mínimo 4. É, né? É. E aqui é uma área irrigada também, né? É irrigada. É uma área irrigada. Quando faltam as chuvas, a gente só corre com a irrigação. Ok, então. Obrigado, né? Valeu. Eu sou Raimundo Rufino e aqui a secretária. O Marco Gonçalves aqui também. Olá, Silva. Tudo bem? Estamos aqui no campo. Secretária, é uma satisfação, né? Ou seja, está no momento desse aqui vendo a coisa acontecer de fato, né? Muito feliz. Porque a agricultura para mim é vida, né? Então, assim, é daqui que parte a nossa sustentação de área. Então, a gente tem que dar muito mais valor a isso aí do que muitas outras coisas que são valorizadas. Isso é tão fácil de realizar. É verdade. Obrigado. É mais preparada nesse aqui, né? Rapaz.